E hoje o vídeo é diferente por aqui, vim compartilhar com vocês quanto custa se alimentar bem, quanto custa fazer uma alimentação limpa. Quem ainda não me conhece, seja bem-vindo, eu sou a Lene e eu estou aqui no canal compartilhando com vocês um processo aí de reeducação alimentar, emagrecimento saudável e eu tenho um quadro aqui no meu canal, uma playlist vencendo a luta contra a obesidade. Então, eu comecei esse processo no mês 7, se eu não me engano, e estamos aí no processo, já eliminei alguns quilinhos e resolvi compartilhar com vocês quanto vai ficar as minhas compras do mês. Eu não costumo comprar tudo de uma vez só, então hoje eu vou no mercado, vou comprar um pouquinho, talvez esse vídeo aqui, o primeiro, vai ser um pouco mais longo, porém os outros, conforme eu for fazendo as minhas reposições, eu venho compartilhando em vídeos mais curtos aqui, para que vocês acompanhem tudo que eu estou gastando com a minha alimentação. Bora para o vídeo? Bem pessoal, aqui nós temos a nossa primeira compra, eu dei uma separadinha aqui, essa parte aqui é o que a gente vai consumir agora nessa semana, hoje é dia 8 de outubro, então essa é a nossa primeira compra agora do mês de outubro, e aqui eu separei o que a gente come mais ou menos em uma semana, 10 dias, e aqui são coisas que a gente vai consumir no decorrer do mês. Lembrando que aqui eu não comprei algumas coisas, porque às vezes eu já tenho aqui, então não tem necessidade de comprar. Mas vamos começar aqui para ver o que eu comprei de frutas, legumes e verduras. Aqui eu tenho kiwi, a cebola roxa, aqui eu tenho uma beterraba, aqui maçã, a gente gosta bastante de maçã, e as frutas eu estou dando preferência para que são menos calóricas, porque eu estou fazendo déficit calórico, né? Ali eu comprei, para testar esse pãozinho sírio aqui, eu posso comer pão francês, posso comer pão integral, mas eu vou ver o teste com esse daqui, porque eu achei mais barato, gente, porque pão integral é de 12, 15 reais para lá, então para mim não está dando não para o meu bolso. Aqui eu tenho batata inglesa, né? Batata normal, mexerica, está na época de mexerica, mas estava bem difícil de escolher lá. Aqui eu tenho ameixa, tomate, comprei um pezinho de alface, mas das próximas vezes eu quero ver se eu vou lá na horta, porque na horta é mais barato, folhagem, e aqui tem essa opção, né? Banana da terra, aqui eu tenho morangos congelados, compramos essa abobrinha verde, que eu gosto bastante, a uvinha para comer com o iogurte natural e aveia, né? Que vocês sabem que eu gosto. Aqui eu tenho limão, duas cenouras, aí tenho ali uma cartela de ovos, a cartela dá para uma semana, um semana e pouquinho, e de legumes e verduras foi isso daqui, então é pouca coisa, gente, porque é para mim, para o meu esposo, e às vezes o meu esposo almoça fora também, né? Então eu não compro coisas para ficar estragando, porque já dá dó, né? Já está caro ainda estragar. Aqui de carnes, para essa semana eu comprei duas bandejinhas de sobrecoxa, foi difícil achar sobrecoxa hoje no mercado, tá? Eu acho que está em falta, eu comprei uma, como chama isso aqui? Um pacotinho de queijo mussarela, aqui para o almoço de hoje eu comprei fígado, e para fazer para a semana eu comprei meio quilo de acém moído, e esse aqui eu estou achando que é músculo, é, músculo, ó, comprei, compramos músculo, foi meu esposo que pegou, e um quilo de peito de frango. Comprei ali dois litros de leite para fazer o iogurte natural, que você já conhece, quem ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui o vídeo do iogurte natural, você faz em casa, e gente, não precisa ficar pagando caro no iogurte. Compramos ali um leite em pó, a gente gosta desse daqui, integral instantâneo, que ele não fica cheio de bolotinha, pelotinha. Comprei esse extrato de tomate, e gente, uma coisa que eu estou aprendendo, e que a gente vai pesquisando, olhem nos ingredientes, esse aqui tem praticamente sal e tomate, entendeu? Tem uns que tem espessulante, acidulante, gente, é tanta coisa, e assim, esse aqui é uma marca que não é tão cara, é intermediário, né? Eu comprei da última vez aquele da Elefante, só tomate, é muito bom também. Mas esse aqui tá até ok. Aí pra café da manhã eu comprei um pacotinho de cuscuz, que eu tenho um restinho na geladeira, compramos aqui dois quilos de feijão, que dá para o mês. Isso daqui é refrigerante zero, comprei uma coca e uma pepsi, porque vira e mexe a gente compra espetinho. E eu gosto de tomar algum refrigerante assim, eu gosto bastante de refrigerante, principalmente coca-cola. Eu sei que é uma coisa que eu tenho que vencer, mas a gente começa de pouco, né? Então eu ainda tô tombando, mas eu tô dando preferência para o zero, eu sei que não vai ter nutriente, é uma caloria, vamos dizer, vazia, né? Não vai trazer nutrientes para o seu corpo, mas também não vai trazer caloria. Aí compramos aqui também buchinha, guardanapo, sardinha. Comprei esse doce de leite aqui para testar, em vez de comprar chocolate, que eu acho que o chocolate tá caro, compramos esse doce de leite aqui. Se eu sentir vontade, eu vou lá e pego uma colherzinha, ou como com pão, milho verde, esse aqui também, gente. Olhem sempre nos ingredientes. Se vocês olharem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui os ingredientes desse daqui, ó. Ele tem apenas milho. E se você verificar a tabela nutricional dele, olha a parte do sódio ali, ó. Zero miligramas de soja. Então é essas coisas que você vai olhando, né? Cada caloria, em cada 100 gramas de milho verde, que a gente não come 100 gramas, né? A gente usa para... Eu principalmente uso para colocar no frango ou na carne moída. Então a cada 100 gramas, ele tem 75 calorias. Essa latinha aqui, ela é 4 e pouco, se eu não me engano. Depois eu vou olhar e deixo aqui na descrição para vocês. E, gente, super compensa, entendeu? Paga um pouquinho mais caro, mas em consequência, para o seu corpo, vai ser um pouquinho melhor, né? Então eu comprei duas latinhas, vou botar no meio do frango. E comprei também manteiga, comprei essa pequenininha aqui, para uma vez a gente usar. E eu sei que está aí na mídia, né? Manteiga ou margarina. Eu ainda estou dando preferência para a manteiga, né? Ainda não consegui abrir a minha mente e considerar a margarina mais saudável. E comprei também, para experimentar, não tenho hábito, creme de ricota, porque vai dando um tempo. Você vai enjoando de comer as mesmas coisas, né? Principalmente se você tiver de reeducação alimentar, que aí você começa a observar melhor o que você está comendo. Então eu comprei esse creme de ricota. Tinha o light, que é um pouquinho menos calórico, mas como eu sei que eu vou usar pouquinho, então super, super funciona. Então essas são as comprinhas. Eu vou deixar separado aí para vocês o que é só de comida, e vou deixar aqui o valor, que foi só de comida. E o valor, deixa eu achar a notinha aqui. Aqui está a notinha de hoje, deixa eu ver a data se aparece aqui para vocês, ó. 8 do 10 de 2023, nossa primeira semana do mês de outubro de compras. E o valor dessa compra deu 302 reais, com 99 centavos. Vou tirar aqui as coisas que são para o mês, né? Não, para o mês não. Vou tirar as coisas que não são comida. Por exemplo, o guardanapo e a bucha ali, né? Que eu acho que é só esse que não tem de comida aqui. Vou deixar o valor aí só do que é de comida para vocês. E na próxima semana a gente volta aí com as novas compras. Na próxima semana não, né? Porque, por exemplo, eu quero comprar abacaxi ainda essa semana. Então tudo que eu for comprando, na próxima semana, no próximo vídeo, vocês vão ficar sabendo com a soma desse vídeo aqui. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma